Oi, meu nome é Renata, sou estagiária do Jardim Botânico e hoje a gente vai fazer uma atividade sobre a trilha na Mata Atlântica para as crianças se familiarizarem sobre a mata, o que é o Jardim Botânico e todos os belezas que a gente pode oferecer. E hoje a gente ainda tem três dias de curso na sua última semana e veio aparecer.